Seja muito bem-vindo ao canal Tutorial Passo a Passo, meu nome é Thiago e hoje eu estou trazendo para você uma videoaula falando a respeito de como mudar o idioma do Disney Plus no celular. E se esse tipo de vídeo te interessa, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos que é para você não perder nenhuma novidade e ajudar o canal a trazer mais conteúdo de qualidade para você. Primeiro passo é acessar o Disney Plus. Se você não tem o Disney Plus instalado no seu smartphone, você precisa clicar na Play Store, clicar aqui no símbolo da lupinha fazer a busca pelo Disney Plus, se certificar que o desenvolvedor é o desenvolvedor oficial, que é a Disney, clicar no botão que vai aparecer para você instalar e a depender da velocidade da sua internet pode demorar em torno de uns 15 a 30 segundos, a depender do desempenho do seu smartphone a instalação também demora mais uns 15 a 20 segundos. Uma vez que você esteja instalado, você clica em abrir. Se você já tem instalado mas só quer localizar o aplicativo aqui, você precisa clicar aqui no botão todos os aplicativos e aí procurar pelo aplicativo da Disney Plus, tá? Ou clicar, segurar e arrastar de baixo para cima e procurar também o aplicativo da Disney Plus. Aqui está em ordem alfabética. Se o seu não está em ordem alfabética, clica no menu três pontinhos e logo em seguida classificar por e depois classificar de A a Z, que fica mais fácil de você localizar. O aplicativo da Disney está aqui, já está carregando, tá? Só você clicar que ele começa a carregar. E aí você já vai chegar nessa tela aqui, que é a tela principal do aplicativo, tá? Onde você precisa acessar aqui a foto do seu perfil, tá? Logo do lado direito inferior. Dê um cliquezinho sobre aqui. Vão aparecer todos os perfis que estão disponíveis aí para você. E aqui você pode tanto adicionar um novo perfil, tá? O meu está em inglês. Então é a DD Profile, né? Se você quiser, né? Ou Edit Profiles. Se você quiser editar o perfil, que é este o caso, tá bom? Selecionou aqui em cima o perfil, tá? Até já estava selecionado. Vou dar um passinho de volta. Cliquei aqui, ó. Já está selecionado. Edit Profiles, tá? Você vê que na edição ele vai aparecer para você uma bolinha com o símbolo do lápis e você pode escolher qual você quer editar. Ok? Eu vou editar o perfil principal, que é o meu. Logo em seguida você rola aqui até App Language. Dá um cliquezinho, tá? Sempre com o botão esquerdo. E no caso, procura aqui pelo seu idiom. Meu Português Brasil. Uma vez que você tenha selecionado o idiom, você pode aproveitar a oportunidade e já fazer algumas configurações adicionais. Vou trazer para você como um bônus, tá certo? Reprodução automática. Ative a reprodução automática para que o próximo vídeo da série comece automaticamente. Se é uma criança, é muito legal você ativar isso aqui porque você não vai ter que ter intervenção toda hora para escolher ou para passar para o próximo episódio, tá? Então, aí você pode marcar ou desmarcar. Aqui você tem a opção de assistir com família, tá? Em lugares diferentes. Você pode marcar ou não se você quiser. E aqui é interessante. O controle parental. Se é uma criança, tá? Você pode clicar aqui na classificação indicativa. Aí vai pedir que você digite a senha. Eu vou digitar a minha rapidamente. A minha senha já foi digitada. Você pode digitar a sua também. Clica em confirmar o botão azul. E aqui você vai ter a possibilidade de escolher qual é a idade que você quer. Selecionou a idade que você quer. Para mim, é a classificação normal. Mas se fosse livre, por exemplo, você poderia clicar em salvar aqui no botão do lado direito superior. Botão de salvar. Eu quero com a idade até 18 anos. Quer dizer, tudo liberado, né? A classificação livre ali no caso é só para programação que é de todas as idades. Às vezes pode confundir isso. Outra coisa que você pode aproveitar e colocar um PIN. Se você quiser, você pode clicar aqui em PIN do perfil. Limite o acesso ao seu perfil com PIN de 4 dígitos. Aí você clica na setinha. Ele também vai pedir a senha. Vou digitar a minha rapidamente. Já digitei a minha. Você também pode digitar a sua. Clica em confirmar. E aqui você vai poder selecionar um PIN. Quer dizer, a sua conta pode ter uma senha se você preferir. Então você seleciona essa caixinha aqui, esse checkbox. E aqui embaixo você digita o PIN. Eu vou digitar o meu e você digita o seu. Meu PIN foi digitado. O seu também provavelmente. Clica na setinha para frente aqui. E aí você lá em cima salva. Ok? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. Ative o sininho de notificações. Eu sou o Thiago e te vejo no próximo vídeo. Tchau.